Fala escuderinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, já deixa aquele like, deixa aquele comentário pra incentivar a gente e se inscreve no canal, tem 3 vídeos aqui por semana. Hoje a gente vai falar, estamos aqui na H-Norte, endereço aqui na descrição e também no comentário, uma oficina especializada em Honda. Esse Fit aqui, EX, é a terceira geração, motorização 1.5, tá fazendo alguns trabalhos aqui e eu vou mostrar pra vocês alguns defeitos que digamos que sejam crônicos, que você precisa ficar de olho nesse Honda Fit, beleza? Segue nós aí. Uma peça que é digamos que frágil, motor de arranque, tá? Esse motor de arranque está sendo substituído, ele também é o mesmo do Honda Fit, também fizemos um vídeo falando de defeitos crônicos do Honda Fit. Esse daqui é um deles, sensível. Outra coisa aqui que eles estão trocando, essa peça aqui é o sensor do nível de combustível. Ele que mostra lá no marcador quanto de combustível tem no seu tanque. Vai fazer a substituição também, é um do City, compartilha com o Fit, essa peça é um pouquinho mais sensível. Outra coisa, motor de partida vocês já viram. Outra coisa aqui, limpeza de TBI. E o que que acontece? Essa TBI, ela é um pouco frágil, tem uma engrenagenzinha ali que vai pro saco precocemente. Então, aqui, geralmente se você ficar fazendo a substituição, ela é, como eu falei pra vocês, é um defeito crônico, acaba acontecendo mesmo e é uma característica. E aqui eles conseguem fazer uma correção definitiva, eles têm uma solução definitiva pra esse problema. Então, se você trocou uma vez, duas vezes já a TBI do seu Honda Fit ou Honda City, essa motorização com 1.5, vem aqui, tem uma correção, uma solução definitiva e vai definitivamente corrigir esse problema. Já dá logo, lá, 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 lá. Diferentemente do Honda Civic que eu tenho na garagem, que é uma segunda geração, aqui nós não temos mais tanto problema em relação à suspensão, né? Lá é bem durinha e acaba sendo um pouco fragilizada nessas ruas horríveis e aqui ela já é uma suspensão bem mais parruda e bem mais confortável, tanto dela como do City também. Esse carro basicamente é um City, porém, uma carroceria diferente, basicamente um monovolume, né? O meio com uma minivan e o City é a versão sedã dele. Aqui dentro também ele tem uns acabamentos que acabam se soltando e fazendo barulho e aí eles também têm uma solução mais definitiva que vai parar de perturbar esse barulho que ninguém gosta de barulho dentro do carro. Basicamente é isso, esses são os pontos de atenção desse Honda Fit. Lembrando, compartilha alguns desses pontos de atenção também com o Honda City. É um carro muito pagudo, dificilmente vai te deixar na mão, só se for muito negligenciado mesmo. Basicamente é isso, gostou do conteúdo? Deixa aquele like. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu faço questão de perguntar aqui para a galera da Honda e eles vão te responder, beleza? Beleza!